E Três Corações é uma cidade grande também e uma conexão importante para várias outras cidades aqui da região sul de Minas. Esse trecho aqui está muito boa, continua muito vinte quilômetros de Três Corações, a gente chega aqui em mais um pedágio, dois e trinta. Nesse trecho que nós fizemos na Ferdon Dias, várias empresas tem lojas de fábrica e muitas empresas de queijo, então vale a pena fazer esse percurso com o tempo para você poder parar, poder experimentar e poder fazer compras. A gente não fez diferente não, paramos bastante, paramos bastante a pena. Hoje como a gente está com um dia mais tranquilo para esse percurso, a gente está preparando os dias seguintes. setenta quilômetros depois de Três Corações, a gente deixa aqui a Fernão Dias, a estrada e dá para falar desse trecho da Fernão Dias. A entrada está ótima, todo o percurso que nós fizemos, sinalização, asfalto. A gente pega aqui o acesso para Lavas, na BR-265. Aqui nós vamos até Tiradentes, pela BR-265. Vamos mostrar como é que está. Um dos primeiros treze quilômetros que a gente faz é um acesso para ter aqui a entrada de Lavas. A estrada está muito boa, asfalto, estalizado, mas já começa a ser urbano, tanto que quando chega mesmo aqui na entrada, já tem umas lombadas, mas dá para chegar bem, porque essas lombadas daqui para frente elas começam a ser altas. Então, passou muito rápido, bate o escapamento, bate a frente do carro, o protetor de cárter. Ainda é a BR-265, mas é um contorno pela cidade de Lavas. aqui já tem bem cara de avenida, é bem urbano e aí tem radares, tem mais lombadas. Então, aqui é um pouco mais lento, mas o asfalto está muito bom, a sinalização está bem adequada. Algumas lombadas aqui, eles substituíram por essas lombadas eletrônicas. As lombadas aqui é aquela lombada bem seca, então uma lombada eletrônica é bem melhor. Fizeram alguma melhoria das lombadas, um pouco mais fácil de passar, aqui fizeram uma rotatória. Em geral, aqui tem bastante trânsito, muito caminhão que passa por aqui. Nessas lombadas é uma subida forte e aí fica bastante trânsito, mas hoje especialmente está bem livre. A BR passa a ser pista simples e aí nós vamos em pista simples até Tiradentes. Seis quilômetros nesse contorno. Tem bastante movimento nesse trecho e a estrada não está boa, ela está assim bem, bastante remendo. Dois anos atrás ela é bem melhor. Então isso mostra que o movimento aqui é intenso e é pesado. Tem bastante caminhão aqui na nossa frente, tem duas carretas, mais um caminhãozinho pequeno. Sete quilômetros depois de Lapras, tem um acesso para Ijaci. E para frente já melhora bastante. Assim o asfalto passou a ficar bom, sem ter que ficar desviando, assim a estrada ficou um formato legal, apesar de estar simples. 35 quilômetros de lava. Nós chegamos aqui em Itutinga, a BR passa por dentro da cidade e ela funciona como rua. Em geral é bem lento de passar, porque tem essa lombada convencional, que é bem alta. Ainda tem as lombadas eletrônicas. Você vai a uma fila de caminhões, é sempre assim aqui. É bem urbano mesmo. Você tem a igreja, tem a padaria. Em Itutinga, Lançonete e Restaurante Gusto Mineiro. Servindo BF, Marmitex, Feijão Tateiro. Demora alguns minutos para passar aqui em Itutinga. E isso porque a soma é pequenininha, bem pequena mesmo. Faz parte, como diria o filósofo. 30 quilômetros de Itutinga. A gente passa aqui por São Sebastião da Vitória. A BR virou rua aqui na Enem Avenida. Então passa devagarinho. Tem lombada eletrônica que agiliza a passagem. Tá passando bem fluido aqui. E é super urbano, né? Loja, padaria. Tem bastante gente a pé. Bicicleta. Cachorro. Quase 25 quilômetros depois de São Sebastião da Vitória. A gente tem o acesso principal, vamos dizer assim, acesso turístico. Para São João Del Rey. A gente faria essa volta aqui à direita, pegaria aqui à esquerda. Aí tem uma avenida, chegando no centro. Mas aqui na BR são vários os acessos que dão para São João Del Rey. 6 quilômetros depois do acesso de São João Del Rey. A gente chega aqui na entrada de Tiradentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí